Incentivando a prática esportiva escolar na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Imperatriz firmou parceria com o projeto social Esporte Clube PKS, por meio do projeto Jogada Nota 10 da Secretaria de Educação. É uma parceria que vai atender a centenas de crianças e também irá nos auxiliar na fomentação da educação, como também na motivação dos nossos alunos, na escola, no seu conteúdo, na inovação e também no esporte. Com a parceria, alunos de diversos bairros da cidade serão beneficiados com a prática esportiva, acompanhamento pedagógico com aulas de inglês e reforço escolar totalmente gratuitos. Agora nós vamos abraçar mais crianças, chegar até 300 crianças de bairros pobres de Imperatriz, que não precisam mais pagar mensalidade para estar aqui com a gente no projeto Fábrica de Campeões. Os estudantes receberam a equipagem completa com colete dupla face, bermudas e meiões e materiais desportivos para os treinamentos. E essa parceria com a Prefeitura, que vai colocar isso aí, eu acho muito interessante para o desenvolvimento dessas crianças. Gostei muito do secretário, aí trazendo essa escolinha de graça e eu gostei muito. Investimentos na educação e no esporte, a Prefeitura de Imperatriz faz muito mais.